Agora você vem pedir pra votar De jeito nenhum, vida Para com isso Deixa de besteira Olha quem me mandou o olhinho e tudo bem O áudio nem ouvi ainda Mas deve ter saudade nesses 3 minutos e 30 Só que dessa vez não tem replay Nossa história eu já apaguei Você é a página de ex Eu não só virei como eu já achei Vê minha boca solteira Só pelos stories já é um terror Imagina se tu vê Eu gemendo pra outro na hora do amor Vê minha boca solteira Só pelos stories já é um terror Imagina se tu vê Eu gemendo pra outro na hora do amor Meu corpo no dele suando A gente na cama se usando Toma o que tu procurou Meu olho virado e tu no chororô Toma o que tu procurou Mari Fernanda Olha quem me mandou o olhinho e tudo bem O áudio nem ouvi ainda Mas deve ter saudade nesses 3 minutos e 30 Só que dessa vez não tem replay A nossa história eu já apaguei A nossa história eu já apaguei Você é a página de ex Eu não só virei como eu já rasguei Vê minha boca solteira Só pelos stories já é um terror Imagina se tu vê Eu gemendo pra outro na hora do amor Vê minha boca solteira Só pelos stories já é um terror Imagina se tu vê Eu gemendo pra outro na hora Meu corpo no dele suando A gente na cama se usando Toma o que tu procurou Meu olho virado e tu no chororô Toma o que tu procurou Vai Mari pra nós, bota na pressão Toma o que tu procurou 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 Toma o que tu procurou